Hoje estamos aqui no Centro de Convivência do Idoso, onde a SEMAS, em parceria aqui com o Centro do Idoso, está fazendo aqui doações de frutas, verduras e legumes para as famílias carentes. Esse é um programa federal, ele é um programa no qual a organização faz a venda dos produtos para o governo federal. E fica conosco o compromisso de distribuição dessa alimentação. Nós vamos fazer um trabalho em parceria com os presidentes de bairro, no qual nós vamos nos programar para cada semana a gente estar atendendo um bairro da nossa cidade. Essas pessoas que recebem essa alimentação, eles têm que estar cadastrados no Cade Único, quer dizer, são famílias de baixa renda e todas elas em parceria aí com esse trabalho maravilhoso da Marta, do Denis e de todas essas pessoas, que eu agradeço de coração, porque teve o empenho deles. Se não tivesse o total empenho deles, isso não era uma realidade dentro do nosso município. Nós fizemos o projeto em maio do ano passado, onde a OPM e uma outra organização aqui da cidade deu aprovado o projeto e ficou na espera. O recurso não veio ano passado e, graças a Deus, depois de um ano de espera, o recurso chegou. Para os agricultores é muito importante, porque esse projeto estava esperado desde o ano passado. Vai fortalecer eles lá, aumentar a produção deles, vai ter um lucro. Além desse projeto, tem um outro projeto também do PAA, que é da Adagrim. Então, eu acredito que vai girar aqui no nosso município de Rolim de Moura, R$ 560 mil vai estar sendo distribuído aí entre as entidades e entre as famílias. Então, está de parabéns a toda a equipe.